Nós vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff conversa agora com a imprensa. Oi, você está bom? Eu estou. A senhora está boa também. Da agricultura e da pecuária. Nós fizemos um grande esforço. Esse esforço que nós fizemos é no sentido de assegurar que, simultaneamente, essa ação que nós temos levada a cabo de ajuste, nós tenhamos também uma agenda de futuro. Esse Plano Safra, ele é um dos pontos fundamentais na agenda de futuro. Com ele, nós mantemos a política de sustentação e expansão da agricultura brasileira, das nossas exportações. Nós continuamos privilegiando a agricultura de baixo carbono, principalmente porque esse é o nosso diferencial. A agricultura de baixo carbono é uma coisa importante porque significa que nós, em sendo os maiores produtores ou um dos maiores produtores de alimentos e proteínas do mundo, somos capazes também de fazer de forma sustentável essa produção. Além disso, muito importante, mantivemos os recursos para o médio produtor, porque queremos reforçar a existência de uma classe média rural. Vamos também manter o seguro agrícola, todas as linhas específicas de crédito. Então, é óbvio que reajustamos os juros, porque isso significa reajustar os juros à nova realidade que o país está passando. E, finalmente, nós iremos também lançar na próxima, não é na próxima semana, nós iremos lançar no dia 15, o Plano Safra da Agricultura Familiar para o Pequeno Produtor. Também estamos fazendo um enorme esforço no sentido de assegurar que esse plano seja um plano que mantenha o crescimento da agricultura familiar no nosso país. país, mas aí eu vou falar isso quando ocorrer. O plano de concessão nós pretendemos lançar dia 9, que é uma terça-feira, se eu não me engano. Presidente, além das estatais, os presidentes da Câmara e do Senado estão pedindo a aprovação pelo Congresso, trabalhando pela aprovação da Lei das Estatais, que tira o poder do presidente da República. Tânia, vamos fazer uma coisa, Tânia, não nos precipitemos. Vamos avaliar. Todos os poderes no Brasil têm de ser respeitados. A autonomia do legislativo, a autonomia e a independência de todos os poderes legislativos, do Judiciário e Executivo. E aí está interferindo no... A prerrogativa do Executivo, presidente. Eu gostaria de dizer que nós consideramos que a nomeação de estatais, de ministérios e de autarquias é prerrogativa do Executivo. No mais, eu agradeço a atenção dos senhores. Vocês hoje, de manhã cedo, vocês de manhã cedo me acompanharam. Agora eu vou me despedir. Se eu falar muito, vocês botam todos os outros assuntos e não o assunto que eu acabei de lançar. Estou ficando esperta, não. Estou ficando esperta, muito esperta. Tchau para vocês. Obrigada, presidente.